Bom dia João Salavisa, é um prazer voltar a encontrá-lo aqui em Cannes para o Festival de Cinema e pela segunda vez para Un Certain Regarde. Perguntar-lhe-ia se não é uma pressão demasiado forte aquela de voltar a este certame com o segundo filme sobre o escraó, quando o primeiro foi já aqui recompensado. Olá Miguel, acho que a nossa presença aqui passa por âmbitos muito mais amplos, muito mais importantes e com muito mais peso do que o sistema de legitimação dos festivais, os prémios, porque nós viemos com um filme feito com o escraó, com uma comunidade com quem temos uma relação antiga já, de alguns anos, de 15 anos a René, eu já vou há quase 10 anos também à aldeia. E nesse sentido o filme é também muito importante para o escraó, na forma como possibilita eles mostrarem, tal como disse o Ruinon, o protagonista ontem na apresentação do filme, mostrar a realidade do escraó a partir de dentro. Para nós a possibilidade também do filme ser usado como um instrumento de criação de novas alianças, inclusive fora do âmbito do mundo do cinema, e os escraó estão a usá-lo nesse sentido também é muito mais importante do que eventuais prémios que possam acontecer com o filme. Você tem esse olhar de dentro, eu recordo-me em 2018, tinha vindo com os dois protagonistas, porque eu sei que agora veio com as três principais personagens, como é que eles tinham reagido em 2018 a Cannes, ao prémio, e como é que depois foi filmar ao longo de 15 meses de novo este povo para este segundo episódio? Bom, eu acho que a diferença talvez deste primeiro filme para o segundo, do Chuvé Cantoriana à Lei dos Mortos, agora para a Flor do Buriti, é que houve de facto uma coisa que eles só poderiam conhecer vivendo-a, que foi perceber o que é mostrar um filme para um público não indígena, como a Kim Kahn, e com uma repercussão enorme, não é? Portanto, em 2018 foi uma experiência de facto muito nova para os dois protagonistas do filme, para o Yankee e para a Cotô. Obviamente que o escraó tem uma maneira muito coletiva de vivenciar as experiências, e há sempre uma necessidade muito grande de partilhar os momentos que são vividos fora da comunidade, quando algum membro sai para fazer alguma coisa, e portanto eles trouxeram esta experiência e obviamente ela foi partilhada com toda a gente na aldeia. Portanto, eu acho que desta vez, apesar de tudo, há uma espécie de sensação de já terem estado por cá e não se surpreenderem tanto com a amplitude, com a dimensão do festival. Estamos a falar do estado de Tocatins, centro-norte do Brasil, o escraó pode ajudar-nos a situar, numericamente falando, quantos é que são, há várias reservas. No primeiro filme era só pedra branca, o que eu percebi aqui são três áreas diferentes, não é? Três aldeias, portanto, os escraó ocupam uma terra indígena no cerrado brasileiro, o cerrado é um outro bioma, um outro ecossistema, não é a Amazónia, e é uma espécie de savana muito seca, que fica nos planaltos altos do norte do Brasil. O cerrado é o berço das águas também, os rios que sobem na direcção da Amazónia nascem no cerrado, portanto é o bioma mais devastado do Brasil, na verdade, mais até do que a Amazónia. 50% da área original está destruída, mas são os escraó que guardam no seu território, são 4 mil, uma população de 4 mil pessoas, que preserva um pulmão verde, que é a área mais bem preservada de cerrado, desta savana tropical do Brasil. A imagem é particularmente cuidada e os planos noturnos, nomeadamente, onde se vê a natureza, animais, plantas, devem ter requerido cuidados muito específicos. Como é que foi filmar, nomeadamente, a parte noturna do filme? Pois, bom, acho que há uma parte muito grande e relevante do nosso trabalho, do nosso ofício de fazedores de filmes, principalmente num contexto como este, é o de tentar também traduzir um mundo sensível, não é? Não apenas contar uma história ou contar várias histórias que são contadas pelos escraó no filme, mas tentar fazer uma tradução, de alguma forma, transportar a floresta, transportar a aldeia para uma tela de cinema. E, nesse sentido, havia, de facto, um desejo, quase um imperativo, demonstrar que a floresta e que a aldeia é um organismo muito vivo, com muitas vozes, com animais, com plantas, com... O som também joga um papel muito grande no filme. Há uma espécie de tessitura, de partitura, que é construída durante a rodagem e depois mais tarde, mas sempre neste movimento de traduzir este mundo sensível, não é? E, então, já são, pelo menos, dois filmes com o escraó. O João, no passado, já tinha filmado, por exemplo, Lisboa, que está apostado em continuar a filmar na América do Sul, no Brasil, ou poderemos ter notícias suas noutras latitudes? Bom, eu acho que há um aspecto que eu acho que é importante explicar. A nossa relação com o escraó não passa exclusivamente pelos filmes ou por um projeto artístico. Quer dizer, há um desejo nosso e um privilégio enorme por termos estas amizades antigas e profundas com pessoas da comunidade, que nos permite, de facto, ter uma fluidez e uma possibilidade, de facto, estar, viver, dormir, comer, estar com eles. Agora temos uma filha que tinha, a Mira, tinha três anos quando começámos a filmar, acabou a rodagem com cinco, filmámos durante quinze meses. E, portanto, nós sabemos que a nossa relação com o escraó é para sempre com ou sem os filmes, não é? Eu, de qualquer forma, a Renê não está aqui nesta entrevista, mas é uma... fundamental... Foi com ela que a aventura com o escraó começou. Foi com ela que a aventura para mim começou, que esta história começou. Mas eu, de alguma forma, há aqui também um movimento particular. Eu sou luso-brasileiro, sou filho e neto de brasileiros. A Renê é brasileira, a minha filha é brasileira. E, curiosamente, eu, como português, reencontro ou conheço o Brasil através de um povo indígena. Portanto, eu conheço um Brasil mais antigo do que aquele que fui descobrindo por fotografias e por histórias dos meus avós e dos meus bisavós e do meu pai e das minhas tias, não é? Isto é muito curioso, não é? Porque nós esquecemos muitas vezes que o Brasil é uma terra indígena. É uma terra indígena onde, por acaso, também moram milhões de não indígenas. E nota-se no filme que há muita preocupação dos indígenas quanto ao período Bolsonaro, que está já atrás, que já estamos numa nova era, como é que eles veem a nova página que se abriu na história do Brasil, agora com a eleição de Lula da Silva? Bom, o Bolsonaro deixou de ter a relevância que tinha, mas o bolsonarismo continua muito vivo e é bastante preocupante que isso aconteça. Agora, é um momento muito importante este que está a acontecer porque o governo do Lula da Silva está a ter, até ao momento, a sensibilidade para entender que as políticas antigas, mesmo as políticas de esquerda que eram feitas tradicionalmente baseada numa ideia de luta de classes que não serve aos povos indígenas, uma ideia de progresso extrativista que também não serve aos povos indígenas. E, portanto, os movimentos sociais estão com muita presença e estão, de facto, a definir e a criar e a imaginar novas formas de fazer política num país que tem tudo ainda por reinventar, se for buscar, essa forma de pensar e de habitar o mundo que outras comunidades propõem e eu acho que particularmente os povos indígenas. Há algo muito importante que é a Sónia Guajajara que, inclusive, aparece no filme como ativista. É uma mulher indígena que vem da militância de base do movimento indígena há muitos, muitos anos. Ela hoje surge e esteve aqui em Cano com uma comitiva indígena enorme, com o cacique Raoni também, ela hoje é ministra do Ministério recém-criado, Ministério dos Povos Indígenas, não é? E, portanto, há aqui uma esperança muito grande e um desejo também de participação política numa esfera institucional também governamental que os povos indígenas estão atentos e com esperança num novo momento. Porque subsistem traumas e vê-se no seu filme, nomeadamente o trauma do massacre nos anos 40, não é? Perpetrado por agricultores, ou seja, necessidade para os agricultores na altura advogada para aumentar terrenos para pastar o gado, também para se cultivar novas áreas em detrimento dos povos indígenas, não é? Claro, exatamente. Isto é uma história de violência que começa, obviamente, no século XV, com a chegada dos primeiros europeus às Américas, depois os portugueses em 1500. Obviamente que há uma visão daquilo que é a terra para nós europeus, que vemos a terra sempre como uma fonte de lucro, uma fonte de extrativismo, hoje o Brasil produz milhões de quilos de soja que é vendida para o mundo inteiro, mas particularmente para a China, para alimentar gado chinês que depois é reimportado por outros países da Europa. Bom, esta terra onde hoje é produzida soja e onde há milhões de cabeças de gado a pisar esta terra, é uma terra sangrada, não é? É uma terra de memórias de mortos onde comunidades gigantescas foram aniquiladas. Portanto, não é apenas um trauma, é um movimento que se mantém. Agora, por outro lado, e tentámos também filmar isto... Que se mantém, ou seja, há receios, mesmo agora, que as reservas possam vir a ser ameaçadas com a expansão agrícola, por exemplo? Continua a acontecer, as terras indígenas continuam a estar tremendamente ameaçadas e convém também lembrar que há muitas terras indígenas ainda por demarcar. Os processos demarcatórios deveriam ter sido concluídos segundo o que está inscrito na lei nos cinco anos seguintes à Constituição de 88, mas muitos destes processos de demarcação que permitem às populações indígenas de facto ser donas do seu território e usá-lo com total autonomia, mas isso nunca se chegou a concluir na totalidade. Hoje há uma discussão muito importante que vai ser votada nos próximos meses no Brasil a famosa tese do marco temporal, ontem foi feita uma, hoje nós provavelmente vamos chamar a atenção novamente para este aspecto quando subirmos o tapete vermelho, é uma tese que diz que os povos que não ocupassem os seus territórios no ano de 88 não podem reivindicar o usufruto dessas terras, mas obviamente que estes povos não ocupavam a terra nesse ano porque era o ano da ditadura militar e tinham sido expulsos nas décadas anteriores. Portanto, há ainda um movimento muito, muito forte de ruralistas, de grandes produtores rurais, de grandes proprietários de terra e de grandes corporações estrangeiras também que querem obviamente continuar a resolver o problema de ter indígenas em cima de terras que eles veem como fonte de renda e fonte de lucro. Perfeito, o resto é me desejar-lhe um bom festival. Muito obrigado João por nos ter recebido aqui Obrigado Miguel. Obrigado Miguel.